No movimento Avança Giparaná, eles se reuniram na região de Giparaná, prefeito, vereadores e tudo mais, justamente para tratar sobre a implantação deste projeto que tende a dar discussões e implementações de ações na resolução das necessidades daquela população. Quem sabe tudo sobre este movimento, minha querida Helen, boa semana mais uma vez, muito boa tarde. Que movimento é esse? Conta como é que está funcionando isso, Helen. Muito boa tarde para você também, Adilson. Olha, foi uma reunião realmente estratégica, viu, para apresentar o plano de implantação e atuação do movimento Avança Giparaná aqui na região central. O movimento foi criado no período da pandemia aqui no município e conta com mais de 180 pessoas envolvidas nesse movimento. São pessoas que representam os diversos elos e setores da sociedade civil e eles já deram um grande avanço, Adilson, porque eles já elaboraram, por exemplo, mais de 323 propostas que são propostas que foram enviadas, encaminhadas ao Poder Executivo, sendo 91 delas para o plano diretor e 232 para o PPA. Nas áreas de desenvolvimento econômico, eficiência na administração pública, cultura, educação, enfim, são oito eixos que tiveram propostas elaboradas. E com este novo cenário do poder público, eles acreditam que é o momento oportuno para que, de fato, possam implantar esse movimento e transformá-lo aqui no município como um conselho. Há exemplo, por exemplo, do CODEM em Maringá, que é uma referência para todo o país e que a gente sabe dos grandes avanços que Maringá teve após a implantação do CODEM. Nós entrevistamos aqui o prefeito eleito, Afonso Cândido, bem como a diretora executiva também do Avança de Paraná para poder falar um pouquinho mais sobre essa reunião estratégica. Vamos acompanhar. O movimento que já vem acontecendo no município de Paraná pela CDL, ação comercial e pela sociedade organizada há mais de três anos, já se faz cinco anos e nunca colocou em prática. Então, é de suma importância porque nas grandes cidades como Maringá, Belo Horizonte, já funciona e dá certo. E por que não trazer para a gente de Paraná? É um grupo formado pela sociedade organizada que vai projetar a gente de Paraná para os próximos 30 anos. Então, nós usamos esse apoio. E sem falar que é custo zero. São formadores de opinião, são pessoas que... Médicos, são enfermeiros, arquitetos, engenheiros, comerciantes, policiais, bombeiros, enfim. É uma gama ali de pessoas mesmo. Ele tem expert em alguns assuntos que vão dar sua contribuição no nosso município de Paraná. O projeto já existe há quatro anos, mas para ele se tornar um conselho, é necessário que seja criada uma lei que permita esse tipo de projeto se tornar um conselho. E essa institucionalização estava pendente. Então, nós reunimos com o prefeito eleito, foram convidados todos os vereadores, independente de bandeira política, de partidarismo, para mostrar o projeto que tem potencialidade de transformar o nosso município e que para ir nessa nova gestão a gente consiga, de fato, emplacar e tornar o projeto legal. Porque hoje ele existe, tem os voluntários, tem as propostas, mas ele não é documentado legalmente. Então, é isso que nós estamos buscando. Olha, Dilson, só enfatizando que esse movimento, ele apresentou essa proposta de implantação para a gestão atual, mas não avançou. Esta vai ser a segunda tentativa de contar com o apoio do poder público, tanto executivo quanto legislativo, para poder avançar e efetivar o conselho aqui no município. É um conselho, é um movimento que projeta as de Paraná para o futuro, com propostas que, de fato, vêm de acordo com as necessidades da população. É com você. É importante esse debate com a sociedade civil organizada. As pessoas lá na ponta que têm a maior necessidade, acho que nada mais justo do que trazer ali para o representante da população, para o gestor público. Creio que é um avanço muito bom o então deputado Afonso Cândido, que foi eleito para governar de Paraná a partir de janeiro, junto com os vereadores eleitos. E eu achei muito interessante quando a personagem da reportagem pontuou. Olha, a gente convidou todos os eleitos, independente da bandeira política, da ideologia, do partido, porque agora todos eles trabalham em prol da população. Quem votou favorável ou contrário, a governabilidade tem que ser estabelecida para a população de forma generalizada. Então, essas discussões precisam ser realmente aprofundadas. Agora, também tem que dar voz, tem que dar ciência e efetivamente implementar aquilo que houver viabilidade também. Porque senão não adianta, fica só no campo da discussão. A gente espera aí que esse novo gestor de Jiparaná tenha sucesso, tenha êxito, porque o êxito deste novo mandato que teremos aí, tanto de vereadores quanto de prefeito, é da população de Paraná e de todo o estado de Rondônia que ganha com isso. Helen, muito boa tarde a você, obrigado pelas informações, até mais. Muito boa tarde. Olha, disso só acrescentando também, são projetos que em sua maioria são coisas simples, de serem resolvidos ou solucionados. Um exemplo que eu posso dar aqui é a respeito da Lei de Liberdade Econômica, que está previsto nesse projeto do Movimento do Avança, que já foi implantado em outros municípios, como o Presidente Mertes, Machadinho do Oeste, e aqui em Jiparaná ainda não foi. E é um exemplo como este, tantos outros projetos que podem acontecer aqui na região central. Ótimo, gostei. É bom exemplificar bastante, até para ficar bem claro, e servir de exemplo para outros municípios também começarem a se mobilizar e cobrar com mais coerência o gestor público. Acho que você tem que apontar, mas também trazer uma devida solução para as demandas necessárias. Meio-dia, 39 minutos. Tchau. Tchau.